Não adianta a gente formar o preço de uma forma assertiva, que às vezes é um tabu para muita gente. Como que eu formo o preço? E como a Ana colocou ali no começo da conversa, eu vou considerar custos, despesas, uma carga tributária, uma margem de lucro, particularidades que eu chamo de influenciadores da margem de lucro, que nos ajudam a definir que margem de lucro eu vou usar. Mas uma coisa muito importante dentro de tudo isso aí é a comunicação para o cliente em relação a esse preço. Então, algo que eu falo e eu trago isso como uma filosofia no trabalho e principalmente na negociação com o cliente é que tem que trazer leveza, gente. Então, a negociação com o cliente precisa ter duas coisas. Profissionalização, eu não posso fazer preço no achismo. Antes de eu saber qual é o preço, eu preciso saber qual é o custo. Então, eu tenho que saber qual é o meu custo. Eu já atendi muitos escritórios de contabilidade também que não sabiam fazer a sua precificação. Estava lá com um monte de cliente dentro do escritório, mas dando prejuízo, porque o que sustenta o nosso negócio não é o faturamento. Então, às vezes, a gente cresce em faturamento, mas a gente não cresce em resultado. Então, essa comunicação para o cliente, ela precisa ser com profissionalização. Eu tenho que estar apto a explicar para o cliente como que eu cheguei nesse preço e por que esse é o meu preço. E segundo, eu tenho que tratar com leveza. Então, uma dica que eu quero deixar para os colegas é que você tenha uma tabela de preços. Isso ajuda com particularidades, com cinco níveis de margem de lucro. Talvez você fale assim, Bia, mas para que tanta margem de lucro? Eu falo que você tem a tua margem mediana e você vai caminhar para mais ou você vai caminhar para menos de acordo com as particularidades do contrato que você vai fazer, do tipo de serviço que você vai oferecer. Eu acho que essa diferenciação, ela é muito importante na precificação e na hora que a gente vai comunicar para o nosso cliente também. Ou seja, como a Simone perguntou aqui, Simone, é focar na entrega, é agregar valor para o cliente, é ser um investimento.